E aí galerinha, beleza? Como é que tá as coisas aí galera? Demorando a fazer uns videozinhos aí galera, mas depois eu vou continuar a fazer os videozinhos aí do tratorzinho galera por enquanto tá quietinho aí, mas eu quero fazer uma sequência aí pra galera que quer fazer um também mas hoje galera, o meu assunto é isso aqui, a furadeirinha que eu comprei no transporte, que no dia que eu fiz o video que ela chegou, nem mostrei uma coisa até porque eu dei fé que fiz o video aí ela veio galera, no transporte amassado isso aqui amassou isso aqui e chegou a rachar o capacitor chegou a rachar, mas ela tava funcionando aí só foi, eu mandei as fotos pro rapaz lá que fez a compra pra mim mandei as fotos tudo direitinho galera, aí chegou, aí já chegou a pecinha nova já coloquei aqui, veio outro capacitor essa pecinha e essa proteção aqui galera a proteção do mandril que veio quebrada veio quebrada tanto tanto a proteçãozinha aqui ó tá vendo aí, aí quebrou no meio como essa base vermelha aqui ó, aí veio quebrada até eu coloquei uma cola aí aí veio veio ela completinha veio outro capacitor e veio essa proteçãozinha aqui galera até o plásticozinho que envolve o capacitor eles mandaram aí aí galera foi comprado no palácio das ferramentas aí veio tudo direitinho aí galera queria agradecer aí o colega meu comprou aí no palácio das ferramentas a maquinazinha boa galera, que ela é 500 watts aqui é o tamanho parecido com ela da moto mil certo que a da moto mil tem a alavanquinha aqui, mas aí só era 350 watts eu optei por essa marca, devia ser mais barata e pobre escolhe pelo preço às vezes, nem pela qualidade mas é uma máquina boa gostei dela, o furo aqui ó com essa broca aqui, o furo direto aí chapa 316, essa broca aqui 3 oitava, o furo direto sempre exato furar com a máquina aí depende também da amolação tem pessoas que não sabem amolar, a broca aquece e tal é isso aí galera queria só mostrar esse videozinho aí valeu galera